Vai cair Eu não sei se você resolveu, hein Ixi, aí é foda Você resetou o game na hora que todo mundo resetou ou não? Resetei, eu não crachei, pô Caralho Eu fui primeiro, vai voltar É, conexão ruim, velho Não é... Ah, do internet, no caso, do Nuggame Não, não é... Eu tenho um problema com essa porra, servidor de São Paulo Fica um pedido Ah, mas a gente não tá em servidor de São Paulo Só se você tiver com um no ping Ah, eu não uso isso, então Se eu usasse, era bom Não, seria pior agora Porque você ia tá tentando conectar na rota de São Paulo E estando em Washington E não ia dar muito legal, não Ah, eu tô em São Paulo, velho Tá dizendo que eu tô em São Paulo Ah, é porque quando você entra na sala de alguém Você entra no meu servidor Meu servidor tá Washington Aqui dentro tá Washington Valeu? Tá a mesma matéria você tá vendendo Ah, impossível A bola caiu, faz 100 Tava 1.800